Olá, meus irmãos! Olha os irmãos! Olá, São Clemente! É um prazer imenso você estar aqui com a gente. É uma honra eu cantar do seu lado. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Eu te chamo de tio, de respeito. Te amo. E nós somos cultura da avenida! Com dois! É o seguinte! Nós vamos perguntar. A São Clemente vem aí. Todo mundo responde e lê, lê, lê. É muito fácil! A São Clemente vem aí. Lê, lê, lê. Aí a gente pergunta quem chorava mais sorriu. Todo mundo responde lê, lê, lê. Quem chorava mais sorriu. Lê, 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 lê. Vamos ouvir hoje. Abre aqui, gente! Abre aqui! Não adianta jogar água com a andragem. Abre aqui, gente! Abre aqui, gente! Tem a poeira vai subir. Se quiser sacudir, isso é tristeza pra falar. Vai dar pra carrega o meu louco. 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 A São Clemente vai lá. Vamos chorando ali. Vai dar pra carrega o meu louco. Vai dar pra carrega o seu barriga, vai dar pra carrega. Deixa o seamilar리ar Deixa o mezcacom Toda meu povo na Standard Dança meu povo na chocolada E eu sou feliz, vem aí Lê, 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 lê A nova de gasta joga na balantagem Não é a mais sumir Tem que se sacudir, deixa a vista soltar Canta, meu, vamos, meu, vamos Canta, meu, vamos cantar 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 Hoje a dor vai parar Eu tô sofrendo, mas eu gosto no final A sombra, gente, mas a gente acreditar E no Brasil, o que é certo é barravar Hoje a sombra vai parar Eu tô sofrendo, mas eu gosto no final A sombra, gente, mas a gente acreditar E no Brasil, o que é certo é barravar Com tanto, aí, lê, 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 lê Eu sou sofrendo, é chão E no céu, não dá, 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 não O que é que o povo ganhou, é do que o povo ganhou Os bacto na rimar, o seu rio foi ladrado Aquele mundo não passou da luta, o seu rio foi acelerado O povo pelo rato, beleza, cura O povo pelo rato, machi e loucura Ninguém se jura bem, cata a vizinha É o barato, a luz e a doce a cria O povo pelo rato, beleza, cura O povo pelo rato, machi e loucura Ninguém segura a cabeça da vizinha É o marado, a luz e a luz É o marado, a luz e a luz É o marado, hoje eu lembro Se ouve o sonho, vai dar uma de que partiu Comandante de grado, o redeste foi cobrado O primeiro do Brasil O meu pulou, começou a nova maneira Ainda a nova maneira, fecha a porta nacional Partiu o homem, a gente vai ser o seu presidente E o Brasil que é sempre o carركado O Brasil Mago e o Brasil, a luz e a luz Hoje a gente vai avaliar Eu tô soando e vou levando, meu amor Eu tô soando, meu amor Mas a gente acredita Que o Brasil seria o caranle Hoje a gente vai avaliar Eu tô soando e vou levando o bom Mas a gente acredita Que o Brasil seria o caranle Chegou o chão, Flamengo Chegou a São Clemente